Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Douglas Corrêa, professor de matemática do município de Brejo de Amado de Deus. Pessoal, a aula dessa semana vai ser sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Essa aula tem como foco nos estudantes da educação de jovens e adultos, a EJA, o módulo 4. Vamos dar início à nossa aula. Soma dos ângulos internos de um triângulo, galera. Pessoal, a soma dos ângulos internos possui resultado fixo e não igual para todos os triângulos. Isso é independente de sua classificação, forma ou tamanho. Vejam só, nas aulas anteriores com a professora Priscila e com o professor Júnior, se eu não me engano, sobre triângulos. Vocês aprenderam como classificar os triângulos, tanto com a medida dos lados desse triângulo, que pode ser um triângulo isósceles, um triângulo equilátero, um triângulo escaleno. É isso. E também viram a classificação dos ângulos quanto à medida dos ângulos internos, que esse triângulo pode ser um triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo reto, um triângulo acutângulo ou um triângulo obtusângulo. Certo, pessoal? Nas aulas também, nas aulas anteriores, principalmente na aula da professora Priscila, ela deu uma ideia bem bacana de como a soma desses vértices aqui, deixa eu só pegar aqui uma canetinha para destacar, a soma desses vértices, o A, o B e o C, se eles colocados sobre uma reta, eles vão formar um ângulo de 180 graus. Isso foi visto nas duas aulas anteriores. Certo? Então, vejam só. Sendo assim, um triângulo ABC, que é tipo esse daqui, com ângulos internos A, B e C, possuem a seguinte propriedade. O valor do ângulo A mais o valor do ângulo B mais o valor do ângulo C, sempre vai ser igual a 180 graus. Sempre, pessoal. E essa regra, ela não muda. Sempre permanece sendo a mesma. Essa propriedade não é usada para descobrir a soma dos ângulos internos, que é igual a 180, mas é usada para descobrir a medida de um dos ângulos do triângulo, quando se conhece a medida dos outros dois. Por exemplo, se eu tivesse aqui um ângulo A, sei lá, esse ângulo tem 75 graus. Só uma suposição, certo? Eu tenho aqui um ângulo C, que esse ângulo tem, sei lá, 55 graus. Eu sei que a soma do A com C vai me dar quanto? 75 mais 55. Isso é só uma suposição, certo? 5 mais 5 é 10, dá 1. 1 e 7 é 8, 8 mais 5 dá 13. 130, certo? 130 graus. A soma desse com esse. Se somando com o valor de B vai ser 180, então quanto seria o valor de B? 50 graus. 180 menos 130, 50. E assim a gente determina, certo? A gente pode montar, tipo, uma equaçãozinha. Vejam só nesse exemplo. Qual a medida do ângulo alfa na figura a seguir? Olha só, a medida desse ângulo aqui. Pela propriedade, a soma dos três, a soma de A mais B mais C tem que ser igual a 180. Então vejam só, eu tenho um ângulo aqui que é 50, mais outro ângulo aqui que também é 50, certo? Posso considerar aqui como sendo A, aqui B, aqui C, se ficar mais fácil. Mais o ângulo C. Quanto é C? C é alfa. Eu não sei quanto vale ao certo. Mas eu sei que somando esses aqui, somando eles três, vai dar uma igualdade de 180 graus, certo? Então o que é que eu faço? Se eu somar 50 com 50, eu vou me dar 100. 100 mais alfa é igual a 180, certo? Regra básica de resolução de problema, se eu trouxer esse 100 para o lado de cá, ele vai inverter a operação. Se o 100 é positivo, ele passa a ser negativo. Então eu vou ter 180 menos 100. Qual o valor de alfa? 180 menos 100, 80 graus. Então olha só, a pergunta, qual é a medida do ângulo alfa? O ângulo alfa, ele vale 80 graus. Por que 80? Por que a soma dele com o ângulo A e com o ângulo B vai ter que ser 180. Não muda, sempre dessa forma. Certo, pessoal? Próximo exemplo. Calcule o valor de x e em seguida determina a medida de cada ângulo no triângulo a seguir. Vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Considerar aqui sendo A, aqui sendo B e aqui sendo C. Então eu sei que A mais B mais C é igual a 180. Certo? Vejam só. Quem é A? A é 2x. 2x mais... Quem é B? 3x. Mais 3x. Mais... Quem é C? 4x. Eu sei que somando eles vai ser igual a 180 graus. Vamos lá, somando. 2x mais 3x dá 7x. Dá 5x, aliás. 5x mais 4x dá 9x. Igual a 180 graus. Como é que eu faço agora? Olha só. Lembra que quando eu tenho um número ao lado de uma letra, entre eles existe uma multiplicação. Então eu vou isolar esse x, já que eu quero saber o valor dele. E vou passar o 9 para o outro lado. Na atividade anterior, o 100 lá na atividade anterior estava positivo. Quando eu foguei ele para cá, ficou negativo. Nesse caso, ele está multiplicando. Então se eu vou passar ele para o lado de lá, ele vai passar dividindo. 180 dividido para 9 vai ser 20. 20 graus. Esse é o valor de x. x vale 20. Certo? Calcula o valor de x. Encontramos a primeira pergunta. x vale 20. Em seguida, determina a medida de cada ângulo no triângulo a seguir. Olha o que eu falei. Sempre que tem um número ao lado de uma letra, existe uma multiplicação entre eles. Então isso daqui é como se eu tivesse 2 vezes x. Quem é x? 20. 2 vezes 20. Igual a 40. Esse é o valor do primeiro ângulo. Certo? Segundo ângulo. 3 vezes 20. 3 vezes 20 é 60. Certo? E o outro ângulo, 4x. Ou seja, 4 vezes 20. Que é 80. Determinei a medida de x. E o valor de cada um dos ângulos. 40 mais 60 é 100. 100 mais 80 é 180. Que é a minha igualdade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Terceiro exemplo. Calcule o valor de x. Em seguida, determina a medida de cada ângulo no triângulo. Olha só. Eu só tenho um x aqui. Certo? Vou chamar aqui de a. Aqui de b. Aqui de c. Então, eu sei que a mais b mais c é igual a 180 graus. Quem é a? A é x. Mais b. Quem é b? Gente, lembra lá na aula anterior? Que vocês aprenderam a classificar o triângulo de acordo com os ângulos. Quando eu tenho um ângulo reto, esse ângulo vale 90 graus. No caso aqui, eu teria um triângulo retângulo. Certo? Então, b vale 90. Mais o ângulo c, que é 35. Isso vai ser igual a 180. Resolvendo agora, x mais 90 mais 35 dá 125. Igual a 180. A gente isola o x e passa o 125 para o outro lado. Ele está com o sinal de mais. Vai ficar menos 125. 180 menos 125 vai dar 55 graus. Determine o valor de x, que já é também a resposta do valor do ângulo. 5 mais 3 dá 8. 10, né? 90. 55 mais 35 dá 90. 90 mais 90 é 180. 180, que é a resposta do problema. 180, que é a resposta do problema. Certo, pessoal? Sempre assim. Sempre pega os três valores, soma, para dar igual a 180. Sempre. Quarto exemplo. Quarto exemplo. Aqui já vem, com A, B e C. Qual a medida do ângulo alfa na figura a seguir? Vamos lá. A mais B mais C igual a 180 graus. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C. O que é o ângulo A? É alfa. Mais B, que também é alfa. Mais C, que também é alfa. Igual a 180 graus. Alfa mais alfa mais alfa. 1 mais 1 mais 1 dá igual a 3. Alfa. Igual a 180. Então, a gente vai isolar alfa. 180. O 3 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. 180 dividido para 3 vai ser igual a 60 graus. Certo? Então, alfa igual a 60, igual a 60, igual a 60. Se fôssemos classificar esse triângulo quanto aos lados, como ele tem ângulos iguais, então, consequentemente, os lados dele têm a mesma medida. Certo? Triângulo equilátero. Isso aqui é um L. E quanto aos ângulos, ó. Três ângulos menores que 90 graus, então, ele seria um triângulo acutângulo. Certo, pessoal? Galerinha, então, dessa vez é só isso. Uma aula bem simples, bem fácil. Espero que vocês respondam à atividade e em breve estaremos juntos mais uma vez. Grande abraço. Tchau, 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 tchau.